Glória a Deus! Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Mais uma poderosa oração da meia-noite. Minha ovelha querida, muito importante agora, prepare um copo d'água, como eu peço sempre, e também prepare tudo aquilo que representa a sua vida financeira, certo? Carteira de trabalho, documentação, você que tem algum documento, contrato, enfim, tudo aquilo que representa a sua vida financeira. Deixa aí na minha frente, porque eu vou orar, nós vamos orar o poderoso Salmo 23 e eu tenho uma certeza que Deus vai trazer reboliço na sua vida. Amém? Antes de eu entrar aqui, eu estava lendo aqui a Bíblia, meditando na palavra de Deus, e a palavra que se apresentou para mim foi Isaías capítulo 1, versículo 19, depois você lê na sua casa. O Senhor diz assim, se você me ouvir, se você me buscar, escute, veja, é isso que eu tento ensinar para as pessoas, não tem problema você ter a sua religião, e você que não tem a sua religião também não tem problema. O que você precisa é buscar a Deus, porque em nenhum momento, é por isso que eu não falo de religião aqui, porque em nenhum momento, em nenhum momento, o Senhor Jesus quando andou por essa terra, ele ensinou sobre religião, pelo contrário, ele ensinou a nós amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos, foi isso que ele ensinou. Deus, por sua vez, também nunca, ele fala que nós temos que buscar uma religião, ele fala me buscar, buscar a Deus. Então, por isso que eu digo aqui que não importa a sua religião, você, para estar aqui nessa corrente de oração, só precisa ser filho de Deus, e isso você já é. Então, está tudo bem, para a glória de Deus. Olha o que ele diz, se você me ouvir, se você me ouvir, me der ouvido, se você me buscar, aí ele tem uma promessa, você comerá o melhor dessa terra. Você comerá o melhor dessa terra. Veja que Deus não promete nem o bom. Deus, ele promete o melhor. O que é que Deus tem para a sua vida? Quando ele olha para você, o que é que Deus projeta para a sua vida? O melhor. Que você viva o melhor em termos de vida sentimental. Que você viva o melhor em termos de vida financeira. Que você coma o melhor, que você tenha o melhor. E isso não é ostentação, como algumas pessoas, que não entendem a palavra. Eu já vi gente falar assim, não, esse negócio de comer o melhor, isso é ostentação. Mas é a Bíblia que fala. É a Bíblia que fala. Isaías 1,19. E eu vou mostrar, eu sei que você não pensa isso, mas algumas pessoas pensam. Mas eu vou perguntar aqui a quem é pai e quem é mãe. Se você puder, se você puder, se você puder dar um alimento para o seu filho, um alimento para o seu filho, o melhor, você daria farinha seca para o seu filho? Como eu fui na casa de uma pessoa, foi nesse ano agora, foi nesse ano 2021, eu soube de uma história de uma jovem que não tinha o que dar para comer para a criança. E realmente, quando eu cheguei lá, a criança estava comendo, sabe, calabresa, não, não é calabresa não, é hot dog, como é o nome, ovelha querida? Descreve aí para eu lembrar. Salsicha. A criança estava comendo uma salsicha crua, crua, porque ela não tinha gás. A criança estava comendo uma salsicha crua, cortada com farinha. Quando eu vi aquilo, eu fiquei mal por dentro. Aquilo me quebrou por dentro. Eu fui lá para ajudar ela, para levar o socorro, levar cesta básica, levar dinheiro, levar... E levei uma providência para ela. Tudo que eu podia, eu levei para ela. E ela começou a chorar, a dizer que não estava acreditando, porque chegou o meu conhecimento, a criança, comendo... Não tinha o que comer, e quando eu cheguei lá, eu vi com meus olhos. E veja que ela não sabia que eu ia. Eu procurei onde era a casa, a minha equipe achou, e eu fui. E quando eu cheguei lá, tão certo assim, a criança comendo salsicha crua, com farinha seca. Aí eu pergunto a você, que é pai e que é mãe. Se você puder dar uma comida boa para o seu filho, a melhor que tiver, você daria farinha seca para o seu filho? Não. Por quê? Você vai dizer, bispo, porque é meu filho. Não, eu amo meu filho, bispo. Eu amo meu filho, eu amo minha filha. Eu nunca vou dar isso. Se eu puder dar o melhor, eu vou dar o melhor. Pronto. Assim é Deus com você. Me arrepiei aqui. Assim é Deus com você. Me arrepiei aqui agora, ovelha querida. Não sei se dá para você ver. Ele é seu pai. Deus é seu pai. O amor que o seu pai, que sua mãe tem por você, multiplique esse amor. Não existe, humanamente falando, o maior amor que existe humanamente falando é o amor de mãe. Amor de mãe e pai também. Quando o pai é pai de verdade. Amor de mãe e pai. Não existe, abaixo do céu, um amor maior do que o amor de mãe, do que o amor de pai. Mas o amor de Deus, ele ultrapassa, ele ultrapassa o entendimento humano. O entendimento humano. Meu bispo, eu sou mãe, eu daria minha vida. Eu daria minha vida pelo meu filho. Eu acredito. Deus, Jesus Cristo, seu pai, deu a vida por você. Eu acredito que você daria a vida para o seu filho. Seu pai deu a vida por você. Você entende? Então ele diz, se você me ouvir, se você me buscar, você comerá o melhor dessa terra. Eu quero que você entenda isso. Você tem que olhar para a sua vida e dizer, eu terei o melhor. Porque eu estou agora ouvindo a voz de Deus. Eu estou buscando a Deus. Eu estou debaixo de rotina espiritual. E as coisas vão mudar na minha vida. E se acostume com isso. Creia nisso e se acostume com isso. Eu não vou colocar testemunho hoje aqui. Porque você está ouvindo o fundo de oração, né? Eu coloco por um celular. E esse celular, também que eu coloco o fundo, é o celular que eu coloco o testemunho que minha equipe manda para mim. Via Telegram. Mas esse celular hoje, ele está descarregando. Não tem aqui uma tomada aqui perto. Eu não posso sair daqui para carregar. Então, eu não vou colocar testemunho aqui para você ouvir. Mas todo dia você ouve. Em todas as orações você ouve. Pessoas dizendo que eu estava desempregada como hoje, 18 horas. Ontem, na verdade, 18 horas. Eu coloquei um testemunho que a ovelha disse. Eu estava com a dívida tal. E aí, o senhor falou que viria providência. Não sei se vocês ouviram. Quem ouviu esse testemunho, escreva aí. Eu ouvi. Ela se sentiu no coração de entrar num aplicativo, fazer algo. E ela ganhou 10 mil reais. 10 mil reais. E ela disse. E na outra semana, eu já trabalho. Meu trabalho é muito bom. E Deus abriu uma porta dentro da porta que eu trabalho já. Uma porta maior ainda. Meu trabalho é bom. E Deus abriu uma porta melhor do que aquela que já é boa. É isso que Deus faz. Se você começar a buscar a Deus. Se você ouvir as direções. Ouça as coisas que eu falo aqui. Você, eu creio. Se você está aqui todo dia. É porque você já viu Deus na minha vida. O próprio Senhor Jesus disse. Pelos frutos, você vai conhecer a árvore. E ele se referiu a pessoas. Você quer saber se uma pessoa é de Deus? Eu não vejo os frutos da pessoa. Vejo os frutos da pessoa. Todo dia eu coloco o testemunho. Você é abençoado. Você é abençoado. Eu estava até, ovelha querida. Mandaram um link para mim de um vídeo. O que fizeram sobre o nosso canal aqui do YouTube. E aí o rapaz falando sobre o canal. Ele fala assim. O Bispo Bruno. Ele tem um canal muito grande no YouTube. E eu não sei como esse homem consegue entrar. Ele entra três vezes por dia. Ele falou assim mesmo. Eu não sei como esse homem consegue. Todo dia ele entra três vezes por dia no YouTube. E eu ouvindo eu falei assim. É. Você não sabe como é. Difícil. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes você vê meu rosto de cansado. Rosto semblante de sono. Sem voz. Não é fácil. E eu estou aqui todos os dias. E não é todos os dias. Eu estou aqui três vezes. Todos os dias. Então você já. Deus já testificou. Porque quem testifica. Se Deus é na vida de alguém em nosso coração. É o próprio Deus. Eu sei que tem gente que você já olhou. Você já viu falando de Deus. Você falou assim. Não. Esse aí não. Estou levando fé. E é verdade. Deus testifica. Porque quando alguém fala de Deus. E Deus está naquela vida. Você sente paz. Quando você ouve. A Bíblia diz que Deus testifica. Quando você ouve alguém falando de Deus. E você sente paz. O próprio Deus diz. Filha. Dê ouvido. Porque eu estou aqui. Eu que estou falando. Você sente paz. Mas já teve pessoas. Porque já aconteceu comigo. Que eu ouvi assim pregar. E eu falar. Não senti Deus. Não senti Deus. Já aconteceu com você. Já aconteceu. Pela TV. Ou pela. Não sei. Até indo em algum local. E você não sentiu Deus. É porque Deus testifica. Então você já teve. Várias provas com Deus. Eu sei. Que você já fez. Várias provas com Deus. É por isso que você está aqui. Então o que eu quero falar com você. Continue buscando. Dê ouvido. As direções. Que eu estou entregando aqui. Como um profeta. Não para de chegar a testemunho. Você vai ter o seu testemunho. Para contar. Você vai ter o seu testemunho. Para contar. Ovelha querida. E vai ser lindo. O que Deus irá fazer na sua vida. Diga assim. Eu creio. Diga. Eu tomo posse. Você crê. Você toma posse. Você acredita que o Deus do Salmo 23 vai abençoar a sua vida. Então continua buscando e dando ouvido. Porque. Imagine um pássaro. Aqui é um pássaro. Aparecer. Está aparecendo um pássaro. Então aqui são duas asas. Não é? Eu pergunto. Se o pássaro perder uma asa. Ele vai voar. Ele vai cair. O pássaro precisa das duas asas. Entenda. O que é que você precisa para ser abençoado. Abençoada. Primeiro. Aqui. Buscar a Deus. E segundo. Obediência. A direções. Não adianta você. Ou. Buscar a Deus. E falar. Não vou fazer. Não. Não vou fazer. Não é dessa forma. Deus não vai te abençoar. É você buscar. E você dar ouvido. Se você me buscar. Se você der ouvido. Isaías capítulo 1. No capítulo 1. Ele diz. Versículo 19. Se você me buscar. Se você der ouvido. Você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja. Eu vou preparar a mesa. Eu vou colocar a fartura. Eu vou trazer providência. Eu serei Jeová. Giré na sua vida. Se você me ouvir. Eu não vou te deixar. Faltar nada. Você crê. Toma posse. Já estamos. Já vou orar. Já estamos. No último dia. Para quem está. Para quem está. Ao vivo agora. Meia noite e 11. Não é isso? Meia noite e 11. Meia noite e 11. Você que está ao vivo agora. Quem me acompanha daqui para lá. Já estamos em um novo dia. Já estamos no último dia. Do mês de outubro. O que é que vai acontecer? Na oração do dia. Na oração do dia. Daqui a mais ou menos. Menos de 5 horas já. Menos de 5 horas. Vamos voltar a orar de novo. Eu vou pedir. Eu já pedi para você. Pegar um papel. Escrever um problema. Que você quer que acabe. Que você quer que termine. Assim como esse mês vai terminar. Hoje. Problema que acabe. Assim como esse mês vai terminar. Eu vou te dar uma direção. Você vai fazer um ato profético. Tenha certeza. Que Deus ele vai te abençoar. Que Deus ele vai entrar com providência na sua vida. A próxima oração da meia noite que nós entrarmos aqui. Inclusive. Já vai ser dia 1º né. Já vai ser dia 1º de novembro. Eu creio ovelha querida. Estou pedindo a Deus que esse mês. Esses dois últimos meses agora. Deus venha colocar a sua vida financeira em ordem. Você crer. Vai acontecer isso. E muitas pessoas estão perguntando. A partir. Somente a partir da oração da meia noite. Não é para fazer o propósito. Da oferta profética. Hoje pela manhã. Porque não é dia 30. Pode ser feito a partir da meia noite. Da próxima oração. Já é um novo mês. Já é um novo dia. Tá. Vai ser forte. Vai ser bênção. Mês de novembro. Eu creio que muitos de vocês. Terão testemunhos para contar. Eu não vou dizer todos. Por que eu não vou dizer todos? Porque eu sou verdadeiro. Nem todo mundo que ouve dá ouvido. Por isso que eu digo muitos. Porque eu sei que muitos vão dar ouvidos. Eu gostaria que todos dessem ouvidos. Mas nem todos dão. Você sabe disso. O próprio Deus disse. Que nem todos que estão em Israel. São israelitas. Ou seja. Nem todos que estão buscando a Deus. Levam a sério. Leve a sério. Faça sua rotina espiritual. Faça as três orações. Que você vai ver tudo mudar. Glória a Deus. Vamos orar agora. O Salmo 23. Vamos. Escreve aí embaixo. Ovelha querida. Escreve aí agora. Seu primeiro nome e a frase. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Escreve aí agora. Você que está pela primeira vez. Se inscreva aqui no canal. Tá bom? É gratuito. Não paga nada. Tá certo? Mas para receber as próximas orações. Você precisa se inscrever. Aí embaixo tem a palavra. Inscrever-se. Clique aí. E se inscreva. Tá bom? E a partir de agora. Você vai entrar. Na rotina espiritual. Todos os dias. Cinco da manhã. Dezoito horas e meia noite. Estamos aqui firmes e fortes orando. Glória a Deus. Já colocou o copo d'água aí. Colocou tudo o que precisa. Que representa a sua vida financeira. Vamos orar agora. Vamos. Deixa eu colocar o fundo de oração aqui. Aleluia. Fecha os seus olhos. Ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa. Na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para todo sempre. Pai querido e Pai amado. Debaixo o Senhor da bênção. Debaixo o Senhor da unção. Eu quero declarar meu Pai. Debaixo da bênção do Salmo 23. Eu quero declarar um tempo de prosperidade. Um tempo de honra. Um tempo de dupla honra. Um tempo de vitória. Na vida meu Deus. Das tuas filhas. Dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Levante o copo d'água. E diga assim. Eu recebo. Todas as bênçãos. Do Salmo 23. Feche os seus olhos com esse copo d'água na mão. E ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã. E para todos sempre. E você diz. Amém. Diga glória. A Deus. Amém, ovelha querida. Beba dessa água agora. Beba dessa água. Com calma, com cuidado e com muita fé. Cinco da manhã voltaremos, viu? Dorme. Descansa. E cinco da manhã levanta para nós entrarmos na nossa rotina espiritual. Agora eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Tá certo? Ó, seu bispo te ama muito, viu? Estamos juntos, ó. Juntos, unidos. Até a volta do nosso Senhor Jesus. Um beijo, ovelha querida. Compartilhe.